Música Valeu, boys! A grande novidade nas vaquejadas é a mulherada derrubando o boi. Agora tem um circuito só para elas. Você vai ficar sabendo qual a origem da palavra Macaíba e ver a beleza de um lugar cheio de história. E o jeitinho malandro do pagode vai entrando na porteira da vaquejada. E o primeiro lugar da categoria Amadores de Macaíba ficou em Macaíba mesmo. E da categoria Profissionais vai para Campina Grande. Uma multidão dançou forró com força, puxado a sanfona de Dós Valdantas e deixe de brincadeira. E a vaqueirama comeu areia na faixa. Veja na TV Cambão. Valeu, boys! Macaíba tem a origem de uma palmeira. A árvore é chamada de Cuité. É a cidade do senador Gessé, de Alta de Souza e Alberto Maranhão. A padroeira, Nossa Senhora da Conceição. Augusto Severo denomina o aeroporto, Uruaçu e também Ferreiro Torto. É história, é cultura, é tradição. A Cuité. O Solá Ferreiro Torto é um marco da história. Um chão de muitas batalhas é um palco de memória. Foi domínio holandês desde o século XVI que o povo canta vitória. Na política ou na poesia, no jornalismo ou na escrita, tem a família Mesquita, Castriciano na prosa, no comércio, os Pedrosa, doutor Tavares de Lira, cujo nome ainda brilha na Ribeira Gloriosa. Um dos cais mais importantes do Estado, ancorado aos pés de um casarão, ainda espera pela preservação e providências da área da cultura. A matriz guarda a imagem pura, sinal de fé, prece e devoção, esse templo de história e oração, onde jaz Alta de Sousa poetiza, onde todos recebem a leve brisa da padroeira Imaculada Conceição. Macaíba cresceu, ficou famosa, hoje tem um distrito industrial. Desenvolve também o meio rural e o comércio cada vez fica mais forte. A cidade cada dia tem mais porte e o povo cada dia mais feliz, cada pingo bem em cima de seus rios. Macaíba é a palmeira que dá sorte. A cidade tem obra por todo o canto. Essa aqui é uma escola em construção. A prefeitura investe em educação, na saúde e se trabalha todo dia. O atendimento na odontologia é oferecido para todo cidadão. A feira tem bode, tem carro de sol, tem porco, tem rocos, sutiã e lençol. Tem carro de mão, tem couro e arreio, tem a saia do meio, peixe e camarão. Tem verdura, agrião, picolé e pandeiro. Tem até mangaeiro, com receita na mão. Macaíba ganha novas chaminéis, sem perder o ar puro e a beleza. Ainda se contempla a correnteza do janduí lavando goiamuns. Garças, vacas, revoada de anuns, arrodeando as matas do ferreiro, a perícia da navalha do barbeiro, caprichando na velha costeleta e o sol fazendo silhueta, se enroscando entre as palhas do coqueiro. Na terra de Henrique Casticiano, e de tantos nomes das letras, tem também um norcego, um aluno nota 10. Ô, Toquinho, pro que foi que tu não limpasse o tanque e eu mantei que limpar 10 na ontem? Já faz muito tempo, faz três meses que eu limpei ele. Três meses? Ô, Toquinho. Que é? Quantas vezes tu quer que eu diga pra tu largar essa bola de futebol e fazer as lições que a professora recomendou, rapaz? Mas eu já fiz. E quanto é que tu tá tirando nas provas? Só tiro 10. 10? E é em todas as matérias, é? Não. Um em português e já no matemática. É 10. Esse alunozinho aí, é pau. O fone tá pra trás. Estamos em Macaíba, bem no Parque São José. Você vai saber agora se aqui tem forró no pé. Os vaqueiros tão esquentando. Chega aqui, vamos entrando só pra tu ver como é. tão... Tô que understood. Tô queブista aqui, tê comenta. tê comenta. Tô que Listening. Tô queبرose. Tô quebia você vai me comes, tê comenta, tê comenta, tê comenta. l!!!! Tô que cubedante é uma massa é schedule uma ma столько 106. Tô que aceitou? tê comenta. As bandeiras tremulam no Parque São José. Os caminhões abrigam vaqueiros e os cavalos que vão brilhar na festa. Prefeito Locutor começa a chamada das duplas. Mujão risca o chão de cal e faz a faixa de nove metros. Dedé recebe convidados e amigos e dá o comando da vaquejada, que mostra organização. As equipes se concentram e vão entrando na pista. As famílias vão chegando no parque. Pais com filhos, casais, jovens, idosos e a arquibancada vai ficando lotada. Tá tudo legal, vaqueirinho. E o cavalinho não para. Esse tem fogo. Esse molingado não cansa não, é? Pense numa chegada possã. Esse é o leleco da vaquejada. Só de camarote. Começa a corrida e a boiada tá envenenada. Esse boi tá pior do que Neymar. Vai deixar a dupla tonta de tanto drible. Esse é o motorista cangueiro. Da cada freio que levanta a poeira. Lá vem o boi Fórmula 1. Não tem vaqueiro que pegue. A festa nem começou direito e já tem gente escangotando. Morrer esse boi, velho. Acorda, acorda que tem boi na pista. A corrida faz parte do circuito organizado pela NQN. João Eider é o presidente da Associação Norte Rio Grandense de Quarto de Milha. A diretoria da entidade veio em peso para Macaíba, avaliando o evento e traçando providências para as próximas etapas. Você tá ouvindo um batuque diferente. Um som que normalmente você não escuta, não se toca e nem se dança nas vaquejadas. É porque eu tô com um grupo de pagode do nosso jeito. Mas agora eles vão cantar do nosso jeito. O cavaquinho, que é o rei, o príncipe do pagode, agora vai vestir o gibão e entrar no rito da vaquejada. Vocês tocam a vaquejada também? Opa, com certeza. Vamos, pois arrocha na vaquejada. O cavaquinho, que é o rei, o príncipe do pagode, agora vai vestir o gibão e entrar no rito da vaquejada. O cavaquinho, que é o rei, o príncipe do pagode, agora vai vestir o gibão e entrar no rito da vaquejada. O cavaquinho, que é o rei, o príncipe do pagode, agora vai vestir o gibão e entrar no rito da vaquejada. E esse grupo começou quando, hein, Daniel? Mais ou menos um ano, sempre se reunindo aí, de barzinhos e sempre com fraternizações. Vamos botar a busca aí de vaquejada. Tocaram um, vamos tocar mais outro. Aqui, a galera toca do nosso jeito. Hora de dar banho nos cavalos. Hora de dar uma espiada no monte de gente bonita que tá chegando. Epa, aí é propaganda enganosa. Mas cuidado, que ele tá parecido com o homem da capa preta. Tá vendo a arquibancada toda assanhada? Tá vendo a pista cheia de vaqueiro? Tá ouvindo esses aplausos? Sabe quem tá na pista? Mulheres montadas, derrubando o boi. E lá vai Gabriela, vai trabalhando. Se aproxima da faixa e Gabriela não completa. Solta o rabo do boi. E lá vem Simone. Valeu, boi. Agora é a vez de Sara. Quem está na pista é Marcela. Ela veio do Maranhão. Elas dão show e trazem a sensibilidade feminina pra um esporte que requer força, cálculo e habilidade. E já tem vaqueira campeã. A primeira lugar da categoria Amazonas é Sara Nogueira e Diniz Nogueira, do Parque Martins. Segundo lugar, Paula Pontes e Patrícia Pontes. E o terceiro lugar ficou para o Maranhão, Marcela Noleiro. Uma tropa de elite invadiu o Parque São José na vaquejada de Macaíba. Foi correria pra todo lado, mas correria pra cima. Uma tropa de elite bem diferente, formada apenas por mulheres que participam de uma associação brasileira só composta por mulheres que botam o boi na faixa. Como é esse trabalho de vocês, hein, Marcela? Bem, a gente fundou a Associação Brasileira de Vaqueiros já esse ano, em janeiro. E já lançamos o nosso primeiro circuito, que é o Circuito Abrava 2012. Hoje, aqui no Parque São José, é a nossa segunda etapa, que teve como premiação uma moto zero quilômetro mais cinco mil reais. E como é que os homens, os vaqueiros, as pessoas que participam e acompanham as vaquejadas encaram assim as mulheres derrubando o boi de uma forma assim tão organizada? Na verdade, não é muito fácil, porque ainda existe muito preconceito. Mas a gente está conquistando espaço a cada dia e a gente já tem apoio de muita gente. Tanto como você pode observar ontem, na hora da tropa, na hora que a gente está correndo, o parque fica lotado, as arquibancadas lotadas. A gente trouxe de novo para o parque a família, a criança, a vovô, a vovó, que antes não vinha. Então, o público está vindo para assistir a vaquejada também por conta da participação das mulheres. Mais uma dica veterinária para você. O doutor Cid vai explicar hoje o que você tem que fazer quando o seu cavalo estiver com catarro agarrado no peito. Esse ano foi acometido em todo o Brasil uma epidemia de catarro em todas as cavalarias do Brasil todo. Inclusive, na vaquejada isso chegou muito forte. E nesse período agora, de uns 30 dias para cá, a gente teve grandes problemas em cavalos que tiveram um catarro simples, mas também alguns tiveram catarro mais grave, que até impediu os cavalos de competir por causa dessa situação. E antes, para uma dica mais simples para vocês que estão assistindo a gente, quando o seu cavalo estiver escorrendo o nariz, cansaço, um cansaço ofegante, perda de apetite, então já é um caso mais grave, então você precisa cuidar do seu cavalo. Então observe bem a respiração, a narina do seu cavalo, a parte de pele, o cansaço, a temperatura que ele está, e a vontade dele está de comer. Se estiver dentro desse parâmetro, você precisa cuidar bem do seu cavalo. Chama o veterinário para cuidar do seu cavalo, porque você pode ficar na próxima vaquejada sem correr por um problema, uma doença como essa que está acontecendo no nosso estado, nas vaquejadas de todo o Brasil. E o forró lotou a casa de show do Parque São José, e foi até de manhã. Também, do Givaldo Dantas, que deixa de brincadeira num dia só, a banda tocando lá em cima, e os dançarinos servendo aqui embaixo. E eu pensando que sabia muita coisa demais, Tava na tarde e eu não via que ficava pra trás. Às vezes a gente quando ama não percebe não, que tem detalhes do passado que atrapalham o Brasil e o futuro da UD. Eu estou sem amor, quero alguém pra amar se tiver. Como estou, é só me duvidar. Eu estou sem amor, quero alguém pra amar se tiver. Como estou, é só me duvidar. Como estou, é só me duvidar. Yeah, eu vou estar aqui